Música Música E aí galera, quem fala foi aqui e bem-vindo a mais um vídeo Hoje começamos com a nossa série de Batman & The Origin A história E hoje vamos enfrentar o vagalume Música 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 Escutem como o ser apareceu de um desses desgraçado, pisar na ponte, ativem as bombas relógios Vamos explodir tudo Beleza Gordon nunca ordenaria uma invasão sabendo das bombas do vagalume, tenho que impedir que ele mande seus homens pra uma armadilha Tá, beleza Vou ter que invadir aqui E aí Olha isso, mano O maluco mande eu chegar ali já veio pra cima com o escudo Tá me tirando, né Vai Já era você Opa Nada disso Toma E vamos detonar tudo Já era Beleza Agora vamos entrar pela portinha aqui Beleza Beleza Ele é um policial Cumprirá seu dever Não enviem seus soldados O vagalume armou explosivos na ponte Apareça Vá em frente Não Chame-os de volta Se o vagalume explodir a ponte não saberemos quantos vão morrer Essas pessoas estão em perigo por sua causa Ele está fazendo isto pela recompensa na sua cabeça Se entregue Prenderei o vagalume por conta própria Não envie mais ninguém até eu dizer que é seguro Você vai ficar bem longe disto Está ouvindo? Beleza Temos que invadir aqui E desarmar as bombas antes que o vagalume Exploda tudo Põe da costas Beleza Subindo Vai aqui Não bate Vamos lá 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 Eita Sobe aí Escadinha, escadinha Toque Agora tem que ter um parte dos negócios aqui Vamos lá Subindo Põe Põe Para uma Outro Põe Põe A O Põe Vai, sobe ali, pica pra tudo ali, não sei o que Tá cheio de capanga já nessa sala do lado aqui Ó Tá, eu não posso subir nesses gárgolos no meio que explodem, então a gente tem que ir nos gárgolos das extremidades Depois esse aqui ó Só pra você Cadê os outros? A gente tem aqui um cara que destruiu nosso sinal e a gente não faz nem ideia, né? De onde estão Desceu Vai, 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 vai Vai Beleza, onde estão os outros? Tá tudo embaixo que eu... Ixi, o outro já viu. Cadê o cara? O sinal tá ali. Ah, caramba, você me assustou mesmo. Calma, a gente tem que ficar frio. Isso é culpa sua. Você me grita na sua casa. Tem que ficar frio. Isso, desce aí. Isso, garoto. Agora sim. Agora eu estou vendo todos vocês. Peraí, estão tudo junto. Mas aqui está ficando sozinho. Ixi, eu vou ter que jogar uma granada de fumaça aqui. Beleza. Beleza. Até se ficou mirando ali, ó. Ah, maldito. Vou correr, vou correr, vou correr. Caramba, como que ele me enviou? Não, não me engano é fumaça. Beleza. Faltam três. Eles só ficam juntos, né? Malditos. Esse negócio tem que criar uma belezinha também, né? Depois de upado ele. Daí ele joga o cara no gargão, tá ligado? Olha lá. A gente vai lá. Vai ter uma escada ali, ó. Se eu vier nesse cara aqui e o outro subir... Você que se dane, eu não quero te ver. Ah, você que se dane, mano. Ixi, agora os caras vão precisar andar de costas. É um saco quando eles ficam andando de costas. Você não sabe a hora que ele vai virar. Tá, 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 isso? O que? Não quis destruir a arma do cara? Tá, o outro tá sozinho. Vamos lá no outro de uma vez. Os funcionários devem ser evacuados imediatamente. Vai, anda. Pra onde esse cara tá mirando? Olha isso, mano. Eles andam de costas, mano. Tá, vamos fazer o seguinte. Olha lá, o maldito. Você viu? Eu fui pro lado dele, ele pega e vira com tudo. Ok, ok. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Ó, cagalhão. Chega aí. Toma, ele. Beleza. Bora. Opa, temos uma senha. Com o tempo. Vai, bata. Beleza. Beleza. Terceira. Beleza. Vamos botar o nosso fontinho aqui, ó. Que liberou. Tá direto nesse aqui. Desarme a bomba da estação de trem. Tá, eu entrei pela tubulação. Deve ser por aqui, né? É, só pode ser aqui. Beleza. Temos o elevador. Opa. Doimento todo. O alvo acertou um grão de gás com lança de ramas. Fogo na parte nossa. Droga. Estou acionando a porta a porta a fogo nesta sessão para ser reservado da gente. Vixe. A intenção da exceção da trem. Olha os caras no fim. Tá, vou ter que usar aqui, ó. Subir o elevador. A gente usa aqui o... O pé explosivo. E... Kabum. Olha que ele existia. Toma. 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 Tá pra todo mundo. Só falta você. Seu pit de escuro. Você estava atrás da recompensa pela minha cabeça. Hum. Ok. Esse aqui foi o Sionis. O Coringa ofereceu a recompensa. Agora ele está preso. Eu ouvi. Mas a gente ainda tem um assunto pra resolver. Vou me dar o resto da morte de folga. E você? Você jurou defender a lei. Quando nos encontrarmos de novo, espero que esteja cumprindo o juramento à risca. Sim. Sim, senhor. Desculpe. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Bom mesmo. Atirando, mano. Sou Batman. Sou Batman. Mas... Ixi. Um. Dois embaixo. Dois em cima. Dois em cima. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Beleza. Vamos arrasar daqui agora. Deixar dois embaixo. Só. Tá. Ué. Aqui com... Travou. Queria ir pra frente. Isso. Tá com a risca. Tá com a risca. Tá. Vou ter que pegar e separar. Só que eles vão naquele modo cagalhão. Vai, anda. Anda. Tem uma linha aqui. Tá. Vou pegar aquele ali. Um por cima. Só a Batman. Tá. 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 Tem um calma e faça o silêncio. Uh. Batman. Não faz uma coisa dessa, velho. Tá. Ele vai virar. Vou tirar vocês daqui. Vira. Quase que eu pulo. Na hora que ele olha. Não vou tirar eles daqui. Era você. Agora eu vou atrás do teu amiguinho. Toma. Tchau. Já era. Calma aí, senhorita. Estou indo. Vou falar com a senhorita aqui. Beleza. Vem aqui, abrir a porta. Vamos descer o trem. Pode descer aqui. Agora vamos desativar a bomba. Beleza. 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 Sim, aceita. Próxima. Já era. Beleza. A gente vai para o outro lado. O que aquele lado ali tem? Preciso dos códigos para passar. A polícia deve ter acesso a esses códigos. Talvez o capitão... O Gordon não vai cooperar. Vou para outra bomba. Consiga esses códigos para mim até a hora que eu terminar. Certo. Farei o que puder. Beleza. Agora é por onde mesmo? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Só ver se estou indo certo. Espera aí. Pode ser aqui, né? Pode ser aqui, né? Beleza. A porta lá. Corta fogo. A gente pode passar por lá. Então a gente vai expor aqui. Ok. Opa. Eita. Eita. Isso não vai ser fácil. E agora? Caramba, vamos enfrentar o vagano? Será? Ok Vai pra lá O power sniper aqui ó Ó, tem uma bomba ali ó Só que... Ou não, não, não tem Mas no hard tem No modo plus No modo plus e no modo Eu sou a noite Tem bomba naquele primeiro Gargum Então você vem direto pra esse segundo Vou pegar isso aqui Já era Beleza Vamos para a próxima bomba Já subiu de nível? Então vamos Vamos colocar mais um pontinho aqui Beleza Opa Eles me viram? Opa Era pra eu ter entrado de mansinho Opa Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Toma 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 Só falta você Já era Já era É que dá pra entrar por ali ó Você desce ali Vem pelo caninho E pega direto esse cara blindado aqui É o que mais dá trabalho Então você vai direto nele E direto nele com Modo sensível Aí já entra na porrada ali Termina o correto Beleza Beleza Próximo Beleza Já era Já era Só falta uma bomba agora Só falta uma bomba agora Acho que o senhor vai gostar Quero ver a cara do policiante Quando eu mandar uma foto Com o Natal No futuro Ha ha Eles fazem notícias agora Fechando a condição Mantenha a descança Não provoca Os pagamentos Estão chegando Ô Batman Larga esse ouvido aí Não estou atrás de elogios Ao ver Imaginei que ia dizer isso Machucaria Se o senhor relaxasse um pouco O Alfred já era pra ter falado uma fala ali A fala era Eu acho que é essa né Ele salvando as pessoas faz isso Ele é um herói As pessoas já estão comentando isso aqui Ele falou que não está à procura de elogios Batman é modesto Batman O modesto Mais um agora Nossa o cara está vindo pra cá mesmo Tá hein E aí Esse cara vai ficar aqui Vai reto Vai voltar Isso Venha pra cá Tô dizendo Foi o museu Tá bom Você deve estar certo Mas vamos procurar provas Antes de estar ligando pro vagabundo É Não vou golpear assim porque vai alertar todo mundo Então esperar ele passar Eu pego ele no modo silencioso mesmo Eu vou direto no sniper que está ali em cima Olha só Olha só Olha só E aí Já era esse aqui Vai Já era esse aqui Ah Esses cara aqui vão pra onde? Vamos fazer o seguinte Vai Batman Faz um Get Over Here Beleza A partir dessa porta aqui a gente vai enfrentar o Vagalume Mas isso vai ficar para o próximo episódio Então é isso, se você gostou, me gostei E até a próxima Falou galera E até a próxima